Fala comunidade, Gustavo Anzanara, você está no Café com o Magic e nessa semana saiu mais um filme de Star Wars. Eu não sei você, eu gosto bastante de Star Wars e eu fico imaginando que louco seria se a gente tivesse um Magic de Star Wars. Mas a gente tem um Magic de Star Wars e eu vou mostrar pra você. Esse é o assunto desse vídeo. Então já deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você gosta de Magic e Star Wars e vem comigo. Por que Star Wars faz tanto sucesso? Na verdade eu acho que o George Lucas, a grande sacada dele foi ter pegado várias ideias, condensado tudo e dado uma cara moderna, espacial e tudo mais. Basicamente se você for ver, Star Wars é uma história de samurai e de política e de rebelião e de herói. Então tem a saga do herói, o George Lucas soube misturar tudo isso e produzir algo que acho que direcionou muito a cultura pop. É muito difícil achar alguém que não gosta de Star Wars. E eu gosto de Star Wars e de Magic e gosto muito de imaginar a construção de mundo do Magic, do game design. E eu fiquei pensando, como seria criar a sua própria coleção de Magic? E aí navegando, pensando, imaginando aí, eu encontrei o Star Wars The Gathering. Basicamente a mesma ideia que eu tive, alguém já teve com Star Wars. E isso só é possível porque o Magic, ele tem um game design, ele é um jogo muito completo. Eu particularmente acredito que qualquer coisa pode ser adaptada para Magic. E não foi diferente com Star Wars. Lembrando aqui que essa adaptação, essa criação de Star Wars, ele é uma coisa feita por fãs, não é oficial. Então você evita, por exemplo, ir para um evento, jogar, ir para uma loja jogar, mas no ambiente da sua casa. Tudo é possível, inclusive a gente acaba entrando um pouco nesse tema de proxy. Vou dar rapidamente a minha visão de proxy. Proxy, terminantemente proibido, fora da sua casa ou fora do seu ambiente de amigos, ali o Meet for Fun. É muito ruim você ter uma falsificação de uma carta, principalmente no ambiente de jogo. Alguém pode querer comprar isso. O Elba fez um vídeo muito bom falando sobre proxies, então eu recomendo, vou deixar aqui no card e nas inscrições. Porque você pode até fazer uma proxy que não é intenção enganar ninguém. Mas vai que isso passa de mão aí, você acaba enganando alguém, alguém acaba pagando caro numa carta que não é verdadeira. Então vai ficar muito ruim, acho que prejudica a comunidade como um todo. No caso do Star Wars The Gathering, não são bem proxies. Mas é uma homenagem, uma inspiração. Por quê? Porque a maioria das cartas não tem correspondente com o Magic The Gathering. Foram criações próprias aí, baseadas no mundo de Star Wars. E a gente tá falando da Hasbro e hoje da Disney. São duas empresas diferentes. Se eu não me engano, tem algumas licenças que a Hasbro produz produtos e tal. Mas são duas empresas que não se conversam. Então a gente tá falando de uma propriedade intelectual de uma empresa com propriedade intelectual de outra empresa. Mas explorar comercialmente isso seria uma violação de direitos autorais bem grave. Mas como aqui a intenção é se divertir, zoar, imaginar e não explorar comercialmente isso, eu acho que tudo é válido dentro do campo das ideias e dentro do ambiente da sua casa. Como eu imprimi esses cards, reparem bem, eu imprimi em papel fotográfico. Olha só. Ficou bem legal, né? Só que como ele não é oficial, não é pirataria também, porque eu não estou copiando um card, não é uma proxy de um card existente. E também, mesmo que eu quisesse, não daria pra passar por proxy. Por quê? Ó, eu tava usando uma montanha por trás e é um papel fotográfico. Atrás não tem nada. Então nunca vai passar por uma proxy. Nunca vou conseguir passar isso pra frente e cobrar alguma coisa por isso. Então eu fiz isso, coloquei o papel fotográfico numa carta com shield pra gente jogar, né? Dimensionei aqui no mesmo tamanho. E aí eu consigo jogar o Star Wars The Gathering. Mas sempre pergunte, né? Se você for jogar fora da sua casa, pergunte pra não passar mal estar, né? Às vezes a pessoa não gosta e tal, enfim, né? Então isso daqui nunca passaria por uma proxy, mas também não é um produto oficial. Então a gente tá meio que num língua aí, como eu comentei anteriormente. Eu queria ter impresso todas as facções, só que na primeira facção, que foi o Jedi's, acabou a minha tinta, né? Porque eu usei papel fotográfico, foi praticamente um carturso de tinta aqui. Talvez seja mais fácil até fazer numa qualidade melhor a gráfica e tal. Mas pra se divertir, não precisa se esforçar tanto. E aí acabando a tinta, eu falei assim, e aí, o que eu vou fazer agora? E aí não adianta ter nada só um deck Jedi, né? Então eu tava acabando a tinta, tive que imprimir o resto, pelo menos o Sith, em modo econômico e ficou esta bagaça de qualidade aqui, ó. Tá vendo que a tinta foi acabando conforme eu fui imprimindo, mas deu pra jogar. Então, vou trazer esse gameplay pro canal, se vocês curtirem esse vídeo. Então vamos falar um pouquinho de como foi feito o Magic the Gathering, ou, na verdade, o Star Wars the Gathering. Basicamente, ele pegou algumas ideias que o Magic já tem, né? Já tinha implementado, que é a identidade de cores, a filosofia das cores, e adaptou isso pra cada um dos grupos que tem dentro do Star Wars. Se nós pegarmos, por exemplo, a Lara, que tem os fragmentos de Lara, a primeira vez que trouxe pro Magic essa questão de identidade de cores com três cores distintas, né? Basicamente, o Star Wars the Gathering faz a mesma coisa, e eu acho que ela faz um pouquinho diferente. Por exemplo, se nós pegarmos Bunch, Bunch é a união de branco, verde e azul, mas mais centrado no branco pela questão de cavaleiros, de ordem, militar. O Star Wars traz a mesma coisa, só que essa combinação é um pouquinho diferente. Ela traz os Jedi com uma combinação Bunch. Mas ao invés de estar centrado no branco, o Jedi está centrado no azul. Justamente trazendo essa combinação aí de cores, porque os Jedi, ele está muito focado no conhecimento, no conhecimento, na evolução, no controle, no controle das emoções. Claro que tem a questão de ordem, que é muito própria do branco, e também tem a questão da harmonia, que é muito própria do verde. Mas eu acho muito legal pensar aí que nessa combinação Bunch, os Jedi é uma outra leitura, uma leitura diferente. Vou falar agora um pouquinho das cartas dos Jedi. Nós temos aqui, na verdade não é do Jedi, mas é tanto do Sith quanto do Jedi, o equipamento que é o Sabre de Luz, que é a grande inovação, é o grande símbolo aí da cultura de Star Wars, que é uma mana, a criatura encantada ganha mais um, mais zero, e tem iniciativa, equipar três. Se você vai equipar o Sabre de Luz num Jedi ou num Sith, isso custa apenas um. Excelente, começamos muito bem. Falando um pouquinho dos Jedi, o mais legal é que cada uma das facções do Star Wars The Gathering tem uma mecânica por trás. Então a gente está falando aqui dos Jedi, que tem a mecânica de meditar. Meditar geralmente custa duas manas, uma da cor da carta e uma genérica, e faz com que você retorne o Jedi para a sua mão, e com isso você pode baixá-lo de novo, e a maioria dos Jedi tem efeitos quando entram no campo de batalha. Isso faz com que você possa repetir o efeito dele várias vezes, inclusive justifica, por exemplo, quando o King Gonjin vai estar lutando com o Darth Maul, e de repente ele some, ou o próprio Obi-Wan, ele se desfaz, ele se junta com a força. Então isso tem muito a ver, eu acho que ficou muito legal essa mecânica para o Jedi. E meditar você só pode fazer quando você poderia conjurar num feitiço. Existem cartas, por exemplo, o Plocon, que é um Kedor Jedi lendário, que com ele, e no campo de batalha, o meditar você pode fazer a qualquer momento. Então, aí no exemplo na tela, algumas cartas de Jedi trazendo essa mecânica de meditar, que é muito legal. E claro, não poderia faltar os personagens icônicos, né? Nós temos aqui Princesa Leia, Luke Skywalker, e agora da nova geração, a Rey. A Princesa Leia, apesar de ser das cores Jedi, ela não tem muita mecânica, né? Ela não conversa muito, ela conversa mais com os rebeldes, né? Que estão aí em outra cor, que depois a gente vai falar. Mas o Luke Skywalker, ele traz o Luke bem jovem, no começo da jornada do herói dele, e são cartas com habilidades bem interessantes, né? Eu já tive a oportunidade de imprimir e jogar, eu vou trazer o gameplay aqui no canal, e são habilidades bem balanceadas, apesar das cartas serem bem fortes. Pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar no detalhe de cada uma das habilidades, mas procurem na internet aí, vocês vão encontrar, é muito legal. Talvez essas habilidades vão ficar mais claras aí no gameplay que eu pretendo postar aqui no canal em breve. E nós temos os Jedi, na verdade os personagens que atingiram o nível máximo de evolução, digamos assim, os mais importantes, em formato de Penny Walker. Temos o Byron Kenobi, por exemplo, o Yoda, e o Luke já na versão de O Último Jedi, do Último Firmo, que particularmente eu não gostei muito. Mas não a intenção do vídeo falar sobre os filmes, então não vou dar spoilers aqui, mas se você quiser que a gente comenta sobre o que a gente acha da saga Star Wars como um todo, deixe aqui nos seus comentários. É muito legal que o Luke Skywalker, do Último Jedi, ele parece bastante o Ajani, uma das versões do Ajani do Magic the Gathering. Inclusive, como foram lançando outros filmes, a gente tem aqui também personagens que apareceram, por exemplo, temos o Chihute Yui, que é difícil de falar, mas eu acho que é o personagem mais legal de toda a saga Star Wars, e também está presente no filme Rogue One, que na minha opinião, é o melhor filme de todos. E além dessas cartas novas, as cartas aí pensadas exclusivamente para essa coleção, temos algumas cartas com efeitos já conhecidos como Preordain. Uma mana azul, você dá Scry 2 e compra uma carta, mas tudo fica mais legal com uma figura, com uma ilustração do Yoda. E além das cartas e tudo mais, nós temos os terrenos, representando aí também o Jedi, tanto o Jedi Enclave, quanto o Jedi Temple. Muito legal também. E não poderia faltar também, as naves espaciais, que trazem uma habilidade que é Space Flight. Então, digamos que a gente tem campo de batalha, as criaturas com voar, e temos uma camada superior aí, onde as batalhas estrelares acontecem. Todo o resto funciona exatamente igual ao Magic. Então, pessoal, agora nós vamos entrar na parte dos Sith. Os Sith, claro, teria que ser Grixis, né? Grixis, no plano de Alara, a gente tem muito baseado na cor preta, né? Então é uma coisa assim, que quase não tem vida, né? É um fragmento que não tem vida. No caso, os Sith, eles estão baseados na cor vermelha. Porque, ao contrário dos Jedi's, que são a conhecimento e o controle das emoções, o Sith é justamente deixar as emoções tomarem conta de você. E é daí que vem a verdadeira força. É isso que os Sith acreditam. E emoção no Magic é o vermelho. Então é claro que a gente não poderia deixar aqui, dar uma ênfase no Anakin Skywalker, né? O grande Dight Vader. Ele entra como uma criatura, só que ele flipa e depois vira a criatura lendária que a gente conhece, Dight Vader. Inclusive, temos aqui algumas cartas, né? Mágicas instantâneas e feitiços que representam bem o que o Dight Vader é, né? Os principais momentos, né? O grande enforcamento ali do Dight Vader e o Vader's Command. Muito bem como todos os comandos que a gente tem no Magic, chegando e fazendo o estrago. Temos os personagens da segunda trilogia, né? Mas na verdade, temporalmente, da primeira parte, no episódio de 1, 2 e 3. Temos o Darth Maul e temos o Darth Sidious, né? O Lord Sith, que é o grande, que é o Palpatine. Vou fazer um comentário aqui nessas cartas, porque vale a pena destacar. Darth Maul traz pra gente a habilidade exclusiva dos Sith, que é o Height. Basicamente, toda vez que o oponente tomar, sofrer dano, vindo de uma fonte que não seja de combate, você tem um efeito adicional. No caso do Darth Maul, ele custa 3 manas, é uma 2 barra 2, com golpe duplo e ímpeto, e ele tem Height, né? Algo como ódio. Toda vez que ele ataca, se o oponente perdeu vida de uma fonte que não seja de dano de combate este turno, a criatura-alvo não pode bloquear Darth Maul este turno. Excelente, né? Então, além de ter essa habilidade de Height, a gente vê que o Grixis é um deck bem rápido, né? A gente teve um gameplay, eu fiz um gameplay, vou postar no canal como eu falei, e a gente viu que o Grixis realmente, os Siths, são bem rápidos e bem poderosos. E nós temos o Darth Sidious, que basicamente é uma cópia do Nicobolas Planwalker. Entra com... O custo de mana é exatamente o mesmo, entra com 5 marcadores, o mais 3 ele destrói a permanente não criatura, o menos 2 ele ganha o controle da permanente da criatura, alvo, e o menos 9 causa 7 pontos de dano no jogador alvo, e aquele jogador descarta 7 cartas e sacrifica 7 permanentes. É exatamente o que o Nicobolas faz, eu adorei o Flavor, eu acho que faz muito sentido, o Darth Sidious, o Papatini ser o nosso Nicobolas do mundo de Star Wars. E aí entrando na nova geração de Star Wars, nós temos a Telapatia pela Força, que basicamente representa a Rey e o Kylo Ren falando um com o outro, e aí você ainda revela a mão e dá Scry 1, você não descarta, mas revela a mão e dá Scry 1, muito bom, você se prepara aí. O Kylo Ren, que tem essa coisa de atacar, de ir impetuosa, de, meu, eu quero saber, ele é bem agressivo, ele traz isso para a carta dele, e nós temos também o Supreme Leader Snoke, como sendo um Sith de maior porte aí, vindo como Planeswalker. E não poderia deixar de faltar também a Estrela da Morte e os Destroyers, os Star Destroyers aí, que a gente está muito acostumado a ver nos filmes. E também os Tie Fighters, o terror aí dos Jedi e da Força Rebelde nas batalhas espaciais. E como toda facção aí de Star Wars, também temos os terrenos responsáveis aí, exclusivos de cada facção. Vamos falar agora da combinação Esper. Achei bem legal, porque o Esper tem toda essa questão aí, inclusive em Alara tinha isso, de ser algo meio que artificial, né? E é por isso que os androides, os droides, serão da cor Esper. não só os droides, mas também a parte separatista. Tanto os representantes da República, que vão lutar contra o Império, quanto os separatistas em geral, dependendo da fase aí de Star Wars que a gente vai estar falando. Então, nós temos BB-8, nós temos C-3PO e R-2-D-2. Os droides, eles vão ter esta mecânica de Repair. Então, eles se auto-reparam e depois que eles morrem, depois de um turno, tantos turnos, eles voltam para o campo de batalha. Muito legal também. Bem interessante. Funciona quase como se fosse um suspender. Suspender do Magic. E nós temos momentos icônicos aqui, como o R-2-D-2 projetando a mensagem da Princesa Leia. Temos a senadora Padme Amidala, que foi o grande paixão do Darth Vader. Temos a câmera de Carbonite, quando o Han Solo vira aquela pedra, aquele muro lá. E tem um personagem que eu gostei bastante do design da nova geração, que é o General Grievous. Apesar de eles não estarem do lado dos rebeldes, no caso, ou dos separatistas, ele, por ser um artefato, praticamente, ele tem as cores Esper. A próxima facção que nós vamos falar é a facção dos Caçadores de Recompensa. Então, nós temos aí, por exemplo, o Boba Fitt, e ele vai trazer a mecânica para a gente de Bounty, de Marcador de Recompensa. Você, basicamente, você coloca um Marcador de Recompensa na permanente que o seu oponente controla, e toda vez que essa permanente sofrer algum efeito, ou sair do campo de batalha, ou, enfim, ou tiver alvo, os Caçadores de Recompensa vão ter algum benefício. No caso do Boba Fett, sempre que uma criatura que tem um Marcador de Recompensa morrer, você compra dois cards. Se você fizer isso, você descarta dois cards. Essa facção vai envolver tanto o Jungle Feet, como também o Han Solo, nas cores vermelhas, e a gente tem o Greedo, que é muito interessante. Ele é uma carta mais forte do que realmente é no filme original. Ele é uma 4-4 por três manas. As criaturas que bloqueiam, ou que serão bloqueadas pelo Greedo, tem First Strike. Ou por quê? Porque todo mundo ataca antes do que o Greedo. Muito bom, lembrando a cena icônica onde o Han Solo... Isso eu acho que não é um spoiler de um filme que tem mais de 30 anos. E quando ele morre, você pode procurar por um caçador ou um ladino revelar e colocar na sua mão. Show de bola. Temos também outro personagem icônico da saga de Star Wars, que é o Jabba the Hutt. Temos o Hutt Palace, o Jabba propriamente dito, ele coloca marcadores de recompensa nas criaturas-alvo. Ele cria caçadores de recompensa e ele tem a carta Capture. Três manas, uma vermelha, duas genéricas, um feitiço e você ganha o controle da criatura-alvo até o final do turno, desvira aquela criatura, ela ganha ímpeto e você coloca um marcador de recompensa nela e você adiciona três manas à sua reserva de mana. Basicamente, você ganha o controle de uma criatura de graça. Muito bom. Gostei muito da ideia da carta. E aí, a nossa última facção de três cores, nós estamos falando dos selvagens. E aí, nessa categoria, entra tanto o Chewbacca quanto também os Weeworks, aqueles ursinhos ali do episódio 6, que são muito legais também. E traz uma mecânica que é a monstruosidade, uma mecânica que tem também aqui no Magic. Temos a Vila Walk, temos aquela cena onde eles adoram ser três P.O., achando que ele é um grande deus ressurgido, né? E temos o Yoke enfurecidos aí e fazendo diferença na batalha final. Também, dentro dessa facção, estão os monstros, os monstros que aparecem frequentemente nos planetas. Os Hatar aparecem no primeiro filme da nova trilogia e os Egorf, que é aquele monstro gigante que está no meteorito e vai atrás da nave, acho que se não me engano, da Millennium Falcon. Por isso que ela tem toda essa temática aí de Space Flight. E aí, inclui também outros monstros que aparecem em todos os filmes, Temos, inclusive, aquele monstro do gelo ali que ataca o Luke Skywalker no começo do filme 2, se eu não me engano, né? Isso é muito interessante porque foi uma cena aí que foi pensada para justificar uma cicatriz, já que o Mark Hamill tinha sofrido um acidente e estava com uma cicatriz no rosto. Muito legal. E aí, também, na nova geração, temos os Porgs, que é aqueles passarinhos lá que aparecem no último filme do Último Jedi. E tem os Vuptex, que aparecem naquele deserto de sal ali, que as naves voam, o sal sai e fica tudo vermelho, aquelas cenas maravilhosas. Então, os selvagens aparecendo aí como Naya, na combinação Naya aí, faz todo sentido. E para finalizar, nós temos toda uma temática à parte, que é os Stormtroopers. Os Stormtroopers têm de todas as cores, e aí temos um comandante aí de 5 cores para comandar esses Stormtroopers. E o Finn também aparece como Stormtrooper aí, o Finn, que é um dos novos personagens que, particularmente, eu estou esperando mais dele, dentro dessa teologia, ele não mostrou para que veio. Bem, pessoal, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu curtir, comenta aqui o que você achou. Comenta também quais as adaptações, o que você gostaria que tivesse uma coleção de Magic. eu tenho várias ideias, nós já tivemos, por exemplo, na Little Pony, então acho que o Magic comporta qualquer coisa. Manda aí, se você gostou desse vídeo, se você gostaria que a gente pirasse aqui na batatinha e trouxesse adaptações de Magic aqui no canal, comenta, deixe seu curtir, se inscreva no canal. Lembrando que, se você gostou do nosso conteúdo e quiser apoiar a gente financeiramente, você pode se inscrever no catarse.me barra café com Magic e fazer aquela contribuição. Em breve, eu vou soltar um vídeo também falando das recompensas e do pessoal que me ajuda a construir esse canal. Eu não sei quando eu vou assistir o novo Star Wars, mas se você quiser que a gente comente também a esse filme, deixe aqui nos comentários. Beleza? É isso aí, Gustavo André ficando por aqui, até mais e falou! Tchau!